Em julho, as vendas no comércio tiveram o melhor resultado desde janeiro do ano passado. Oito das dez atividades pesquisadas pelo IBGE foram positivas, com destaque para os setores de tecidos, vestuário e calçados. Os anúncios de descontos e promoções estão por toda parte neste shopping. E nas vitrines, os consumidores ficam atraídos pelos produtos, pesquisam e compram. Em julho, compraram ainda mais. A pesquisa mensal do comércio do IBGE mostra que naquele mês, as vendas no varejo, que são realizadas diretamente para os consumidores finais, cresceram quase 2%. Comprei vestido, comprei uma máquina de lavar roupa, que estava precisando, tudo coisa que precisava. Eu comprei uma calça, uma camisa, um short, outra camisa, um bocado de coisa que eu comprei. A gente depende de comissão, então assim, quanto mais vender, melhor. Dos dez setores pesquisados pelo IBGE, oito tiveram alta nas vendas no mês de julho, com destaque para tecidos, vestuário, calçados e outros artigos de uso pessoal. E o comércio de móveis e eletrodomésticos também cresceu em julho. De acordo com o IBGE, tanta procura por itens como geladeira e fogão tem uma explicação. Um incentivo que o governo federal tem dado ao consumo. O IBGE aponta que a manutenção de alíquotas de IPI reduzidas e o programa Minha Casa Melhor, Linha lançada em junho pelo governo federal para a compra de dez tipos de móveis e eletrodomésticos pelos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, ajudaram nas vendas do comércio varejista. E os clientes aproveitaram o momento. A gente tem que aproveitar, né? Vale a pena. Outros setores que também tiveram alta nas vendas no mês de julho foram equipamentos e material de escritório e informática, produtos alimentícios, bebidas e fumo, artigos farmacêuticos e cosméticos, material de construção e, por fim, livros, jornais, revistas e papelaria. Na outra ponta, apresentaram resultados negativos os setores de combustíveis e lubrificantes e de veículos e peças. Velha, basta eu. Comprar novo que é bom, porque é mais velhice, né? Comprar novo. O negócio é comprar novo. E a pesquisa completa está no site do IBGE.